Almoço no campo, preparei um lombo com farofa de couve maravilhoso como sugestão para vocês de Dia das Mães. Vem comigo que eu vou ensinar a receita. Preparar uma salmoura com água, sal e açúcar e colocar o lombo para ficar de molho por uma hora. Eu estou usando esse lombo da Swift que eu adorei. Fatear os legumes, alho poró, salsão, cenoura e cebola e reservar. Preparar uma mistura de maionese, mostarda de Dijon, mel, raspas de laranja, raspas de limão e suco de laranja e de limão. Misturar e colocar folhinhas de tomilho. Retirar o lombo da salmoura, passar na água corrente e secar bem. Temperar com um pouquinho mais de sal e fritar em frigideira bem quente com azeite, começando pelo lado da gordura para baixo, até ficar bem dourado. Retirar o lombo e na mesma frigideira colocar os legumes. Refogar, regar com vinho branco e água e voltar tudo para a assadeira com o lombo. Colocar tomilho e alecrim e suco de laranja. Pincelar a carne toda com a mistura de maionese e assar a 180 graus por 45 minutos. Enquanto o lombo assa, preparar a farofa. Retirar o caule da couve, escaldar as folhas por 30 segundos e colocar em água fria para dar um choque térmico. Escorrer, secar bem num pano limpo e colocar no liquidificador com azeite e um pouco de farinha de mandioca. Bater bem. Cortar o bacon em cubinhos e fritar até dourar. Colocar então a mistura da couve batida na frigideira, mexer e colocar farinha de mandioca. Finalizar com manteiga e sal e reservar. Passados 35 minutos, retirar o lombo do forno e colocar os damascos e tâmaras e assar por mais 10 minutos. Fritar na manteiga as oleaginosas com uma pitada de açúcar até ficarem douradas e reservar. Ficou 45 minutos no forno e agora eu vou mostrar para vocês como fazer para ver se está pronto. Vem comigo. Entrar com a faca bem no centro do lombo e se a ponte estiver quente é porque está assado. Retirar os damascos e tâmaras e coar os legumes. Fatiar o lombo, ele ficou super suculento. Colocar no centro do prato de servir com a farofa toda volta. Os damascos, tâmaras e oleaginosas. Engrossar o molho, checar o sal e finalizar com manteiga. Servir esse prato que ficou lindo e delicioso, regado com o molho. Eu desejo para todas um feliz dia das mães!